Divino Rufino, me chamando agora ao vivo no Balanço Geral, aqui nesta quinta-feira, está acompanhando uma operação de combate ao tráfico de drogas. E o número de pessoas presas, isso chama a atenção, porque esse tráfico acontecia fora aqui de Goiânia, mas numa rota muito importante para o tráfico de drogas. Divino, bom dia pra você. Bom dia, Oluares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oluares, a Polícia Civil de Goiás deflagrou em abril a primeira fase da Operação Indiara, para combater o tráfico de drogas no município. Depois disso, as investigações continuaram e a polícia conseguiu identificar os membros dessa organização criminosa. E aí hoje foi deflagrada a segunda fase dessa operação, que prendeu 13 pessoas e também cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em Indiara, Itapaci, Palmeiras de Goiás e também Cesarina. 70 policiais participaram dessa operação, Oluares. E foram apreendidos aí revólveres, armas, munições e também dinheiro, além de entorpecentes com essas pessoas. Lembrando aí que Indiara dá acesso à região sudoeste do estado, que é uma das principais rotas para o tráfico de drogas. Então, normalmente, a droga que vinha ali do Paraguai, Bolívia e Colômbia, que passava pela Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, entrava ali no sudoeste do estado, vinha direto para Goiânia. E agora o que está acontecendo? Os bandidos estão pulverizando essas drogas ao longo do caminho. Essa semana nós tivemos a operação aqui em Anicuns, tivemos a operação também em Itaberaí, aqui na região metropolitana. A polícia vem localizando esses depósitos, digamos assim, e prendendo esse pessoal. Então, nessa região aí de Indiara, é uma das principais rotas de passagem do tráfico de drogas. Obrigado, Divino Rufino, trazendo aqui a informação para você no Balanço Geral. Obrigado, Divino Rufino.